Irmãozão, basicamente o Lucas Paquetá tá de frente pra um cenário de caos, tristeza e loucura que a gente tá vivendo aqui. Pra quem não viu, o Paquetá tá sob investigação em que a Bago diz que aposta e o Wallace sabe melhor que todo mundo aqui. Então Wallace, fala e passa a palavra pra tu tentar explicar minimamente o que você já tá conseguindo saber sobre isso e a gente vai opinar, vai? Não, então, vamos lá, explicar pra galera. Muito disso aqui que eu vou trazer foi, primeiramente, no Brasil, trazidas as informações pelo Fred Caldeira, tá? Só pra também dar o crédito que o Fred tá fazendo um trabalho bem... Aliás, o trabalho do Fred com relação a questão do Lucas Paquetá é mundial, tá? É questão de cobertura mundial, é ele que tem se antecipado a várias questões. Então muito do que eu tô trazendo aqui foi do Fred. Vou tentar condensar pra ficar mais fácil pra galera entender. O Paquetá foi denunciado, depois de nove meses de investigação, por seis infrações que envolvem apostas, de maneira geral. Quatro delas seriam cartões amarelos que ele tomou em partidas diferentes da Premier League. Então ele tomou o cartão amarelo, em determinado, de maneira específica, e esses cartões amarelos estão sendo investigados. Foram suspeitos, havia apostas suspeitas. E mais duas infrações que são por não colaborar com informações para as investigações. Na Inglaterra, qualquer jogador profissional é proibido veementemente de ter envolvimento com casas de aposta. Não pode nem ser patrocinado. Não pode ter nenhum patrocínio. Ah, é? Não pode. Não pode ser patrocinado. Recentemente, o Tonali e o Ivan Tonnen foram punidos. O Tonali tomou dez meses e o Tonnen tomou oito meses. E aí você pensa, porra, então deve ser mais ou menos isso que vai acontecer com o Paquetá. É muito diferente. Muito mesmo. O Tonali e o Tonnen foram indiciados, julgados e culpabilizados por apostarem em jogos de outros times. Eles não apostavam no jogo do próprio time. Eles não têm nenhuma capacidade de influenciar numa aposta dentro de campo. Mas, assim, esses times que não necessariamente eram a Primeira Liga. Eles apostaram no jogo da Turquia. Isso. Exatamente. Exatamente. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Sim, sim. E os dois, Tonali e Tonnen, conseguiram comprovar que eles têm vício em aposta. Que é um bagulho muito específico. Eu aposto e eu sou viciado em aposta. E aqui agora, mano, que chega a grande diferença pra gente entender. Na FAI, essas investigações são divididas em seis níveis. O primeiro nível seria um cara como o Tonali, o Tonnen ou o próprio Paquetá, apostarem em um jogo da Liga Brasileira. Por exemplo, o Paquetá tá lá, ele aposta... O Paquetá não, porque ele é brasileiro. Mas beleza, o Tonnen vai lá e aposta em Palmeiras e Santos. Ou Palmeiras e Flamengo. E aí, ele vai ser punido. Ele vai tomar esses dez meses, oito meses. E outra... E aí, isso vai aumentando, né? Com... Porra, é a mesma Liga, é o mesmo clube e etc. É o mesmo país. É como se fosse fazendo um cerco aqui, né? É a tua capacidade de influenciar nesse resultado, nessa aposta. O Paquetá está no nível seis, que é o último nível. O Paquetá está sendo julgado pela maior infração possível, quatro vezes. O Paquetá é visto... Teoricamente, foi um familiar do Paquetá que fez uma aposta específica de cartão amarelo em determinado momento do jogo, num valor muito alto que ele... O Paquetá tomou, esses cartões amarelos. E deu a aposta, né? Bateu. Bateu a aposta. As quatro apostas bateram. Então, é basicamente essa situação do Paquetá no momento. Cara, isso, assim, é de uma gravidade... É porque a gente não tem noção do que vai acontecer até acontecer, né? A gente fala, pô, isso aí não sei se... Fica a desconfiança, tipo... Não é parecido com, tipo assim, o Tex, o bagulho do Tex. Fica uma grande desconfiança porque não aconteceu nada ainda. Se acontecer, por bem ou por mal, a gente vai falar, porra, a gente vai ter uma dimensão maior. Esse do Paquetá, moleque, a gente fica, tipo assim, pô, mas será mesmo que os caras vão fazer isso? Nunca vi acontecer de novo. Nunca vi algo parecido. Se acontecer, mano, o maluco pode simplesmente ser banido. É, a gente tem um caso... Ele pode ser banido, isso é oficial. Caralho, mano. De um jogador da 6ª Divisão, na Inglaterra, que tomou 10 anos de punição. 10 anos. Caso parecido? Parecido, não. Porque ele é o mesmo caso, sim, só que ele fez uma vez. Paquetá fez quatro. Né? Segunda denúncia. Teoricamente, né? Por 10 anos, né? Supostamente. Segunda denúncia. Segunda denúncia. E ele pegou 10 anos por um, uma vez. É porque, tipo assim, o que choca é... Vamos supor que o Paquetá, porra, estava envolvido, né? Sabia que ele precisava tomar o cartão e tomou o cartão de propósito. Vamos supor que isso aconteceu. Como diz a denúncia, né? Como diz a denúncia. Cara, o que choca é... E não tô falando pelo dinheiro, tá? Ah, quanto o Paquetá ganha. Não é isso. Porra, é a projeção que o Paquetá tem, né? Então, tipo assim, o cara tava... Porra, o cara tava com o City de olho nele. O cara é jogador de seleção brasileira. O cara que só tinha a crescer. Cara, como que esse cara pode ser suscetível a aceitar uma porra dessa, tá ligado? É isso que é o mais chocante pra mim. E só pra complementar... Eu fico exatamente assim. Fala. A gente fala assim, pô, ele vai ser banido do futebol inglês, né? A punição, ela é no futebol inglês. E aí, o primeiro pensamento é, então, beleza, é só ele sair da Inglaterra, ele volta pra jogar no Brasil. Só que no caso do Tonali, por exemplo, a FA pediu à FIFA para que a punição fosse global. E a punição do Tonali é global. Ele não pode jogar por seleção, ele não pode jogar por nenhum time italiano, ele não pode jogar por nada. Então, também tem essa possibilidade. Sim, ele pode ser banido do futebol inglês, só que se a FA pedir para a FIFA cumprir essa regra... E a FIFA acatar? É muito provável que seja esse pedido, porque, cara, se tem um negócio que a FIFA hoje tem gastado energia, é pro combate a isso, pode existir o banimento do... É o famoso servir de exemplo também, né? Que deve ser um prato cheio, porque, mano, eu tô muito com o Simões, mano. Cara, eu fico embasbacado. Por mais que... Vamos fingir aqui, tá? Vamos fingir que em cada aposta o Paquetá ganhou um milhão de reais, que não foi. Eu acho que nem a acusação suspeita disso. Vamos fingir que ele ganhou um milhão de reais por... Ele ganhou quatro milhões de reais, que é um cenário de muito dinheiro. Mano, para que que este cara vai fazer isso e ele consegue ganhar o dinheiro, que esse dinheiro, por vias legais, porque ele é um craque de futebol... No momento que ele é contratado pelo City, ele ganha cinco vezes isso. Só de ser contratado. Moleque, eu fico num flerte, né? Tipo, se... Sempre lembrando, gente, se as denúncias forem comprovadas, vai ter uma questão da gente falar assim, pô, é mal-caratismo ou é burrice? A burrice, pra mim, é uma coisa tão assustadora, tão gritante, que eu não consigo vislumbrar um motivo racional pra isso, cara. E tem uma parada que... Que, assim, muita gente deve pensar... Eu ouvi muita gente na internet falando assim, foi só a janela de transferências abrir pra sair essa notícia de novo, o West Ham deve estar fazendo um trabalho, junta, é feio pra punir... Gente, isso é um negócio muito sério, cara. Não é a influência de virgulinha que... Não é, é. O Eurico Miranda, no Brasil, fez uma influência... Pode acabar com a carreira, literalmente, dele. É, cara, a gente tá falando de um negócio que pode acabar com a carreira de um jogador gigantesco. E o West Ham pode se ferrar junto, pô. O West Ham pode se ferrar junto, não tem esse negócio de o West Ham querer... É sem o jogador e sem o dinheiro da venda. É, pô. Cara, isso pode acabar com todos os planos do West Ham. No campo, nas finanças, e eu vou te falar, até fica uma mancha pro clube também. Claro. Fica uma mancha pro clube também. Cara, isso é muito doideira, história muito sinistra, mano. É, e aí assim... É muito bizarro. Eu vou dar uma opinião de leigo, tá? Eu não sou jurista, não entendo das leis, ainda mais das leis tão específicas, daí é feio com... Enfim, não sei. Tô falando assim, cara, pra tu... Pô, punir o jogador e acabar com a carreira do jogador... Pô, tipo assim, tu tem que ter provas no nível, assim... De caralho de mensagem falando, eu vou tomar o cartão amanhã, para... Tá ligado? Tem que ser uma parada, assim, irretocável, pô. Porque, tipo assim, somente um primo do Paquetá, um irmão do Paquetá, alguém da família do Paquetá, apostou que ele ia tomar amarelo e ele tomou amarelo. Pô, irmão, só isso? Tu não pode acabar com a carreira de alguém por causa disso, por mais que seja... Na minha visão de leigo, tá? Na minha visão de leigo. Porque, tipo assim, me parece... Porque isso, porra, em última instância, pode acontecer sem o cara saber, tá ligado? Pode acontecer. Tá ligado? Tu tem um primo piroca da cabeça que, porra, apostou que você vai tomar um amarelo e tu tomou um amarelo. É, mas a recorrência é o que pega nisso. É, eu acho que não... É. E eu acho que é um bagulho meio que foge do padrão também, né? Tipo, é um bagulho que é muito esquisito. Mano, é essa história... Eu acho que é um bagulho pra vocês, de coração, mano. De coração, por gost... Eu gosto pra caralho do Paquetá, tá? Eu gosto pra caralho do Paquetá. Eu gosto pra caralho do Paquetá. É um dos jogadores preferidos hoje, dos brasileiros. É um dos jogadores preferidos. Eu, de verdade, eu tô torcendo muito pra essa porra ser mentira, mano. Eu também. Eu tô torcendo pra ser um erro. Mano, torcida mesmo. Pessoal, pessoa. Eu tô torcendo muito pra ser torcida. Porque, cara, independente de qualquer coisa, a carreira dele já foi impactada. Primeiro, ele não foi pro Master City na temporada passada. Ele não irá agora. Tenho nenhuma dúvida. Ninguém vai gastar um real com o Paquetá dentro dessa situação. Até porque a negociação lá demora. Por exemplo, lá do Ivan Tonen, foi de novembro a maio. Então, digamos que essa negociação... Negociação, não, desculpa. Essa investigação. Ela vai durar mais uns seis meses aí. Então, pode ser que... Pô, quem vai pagar um dinheiro no Paquetá agora, podendo perder o cara pra sempre daqui a seis meses? Então, a carreira dele já foi impactada. Não sabemos o quanto mais ela pode ser impactada. E, assim, é devastador imaginar... Primeiro, o fato dele ter feito... A possibilidade dele ter feito... Não, o fato não. A possibilidade dele ter feito e a possibilidade dele ser punido, cara. Não, e a gente tá falando de um cara que provavelmente seria titular nas próximas duas Copas, pô. Pela seleção brasileira. Cara, é muito assustador, cara. Se não tivesse isso, ele já teria sido campeão da Champions no City. Caralho. Caralho. Desarro, pô. Caralho. Mano, é de novo, mano. A gente torcer para que a justiça esteja errada, né? As denúncias estejam erradas. Não que ele... A gente não tá falando pra impunidade. A gente tá torcendo pra que, na verdade, ele não tenha feito nada. Se ele fez, ele tem que ser punido. Não tem que fazer. Porque se ele fez, fodeu. Se ele fez, fodeu. E se puder, a galera que tiver mais informação, foi o que eu falei aqui, né? Eu acabei englobando muitas informações que o Fred trouxe, algumas leituras que eu fiz. Se a galera nos comentários tiver mais alguma informação pra complementar, bota aí. Pra ajudar também... Caralho, eu tô muito chocado. A entender a situação. É doideiro. Eu tô muito chocado, né? Muita doideira, rapaziada. Enfim, deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. Tamo junto e boa sorte aí pra que tá ou... Enfim, que ele não tenha feito nada. É nóis. Valeu.